Eu nasci lá no Nordeste O clima era sempre seco, os pões eram só o esqueleto Por isso eu fui lá pra São Paulo Me tornei um operário, baixo salário Nós fizemos várias greves E eu querendo seu Tancredo Neves O povo me elegeu lá pra Brasília Mas nunca fiz parte da quadrilha Agora eu tô na Unicef Já elegia Dilma Rousseff Na fábrica eu perdi um dedo Companheiro, eu não estava bêbado Por um motivo que eu não posso explicar O Obama não quis me convidar pro G8 Tu era só presidente do Brasil Eu perdi pro Fernando Collor Eu perdi para o Fernando Henrique A culpa é do PSDB Não vou largar o PT Porque não pus dinheiro na cueca Isso é coisa do careca Eu não sei nada sobre o meu salão É tudo intriga da oposição Agora eu tô na Unicef Agora eu tô na Unicef Já elegia Dilma Rousseff Na fábrica eu perdi um dedo Companheiro, eu não estava bêbado Por um motivo que eu não posso explicar O Obama não quis me convidar pro G8 Tu era só presidente do Brasil Oh, 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 oh Eu já saí lá de Brasília Mexei tudo na mão da companheira Dilma Ela vai saber condenar E o povo inteiro vai aprovar Nunca na história desse país O operário foi tão feliz E ainda vou voltar O câncer não vai me parar